e galera beleza quem fala é o junei em trazer um vídeo aqui para o canal bom galera dessa vez aqui eu vim trazer aqui para vocês um vídeo de tutorial muito legal aí para o nosso mcpe tá e rapaziada nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês a como tá criando em uma cerca elétrica no mcpe então já vai deixando seu like aí e também se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito me segue também lá no instagram beleza então tá tudo na descrição aí e vocês não vão precisar baixar nada aí tá não precisa de dados nem textura nem nada é só um tutorial aí mesmo com os próprios itens do minecraft então você também não precisa estar em nenhuma versão específica pode estar utilizando em qualquer versão que vai estar funcionando então galera já deixei aqui no baú alguns itens que vocês vão precisar tá então é você pode estar escolhendo qualquer bloco aqui tá pode estar escolhendo que o bloco de tijolo que é um bloco que eu acho bem bonito né o bloco de quartos aqui também é bem bonito mas eu vou estar utilizando aqui o bloco de tijolo tá vocês vão precisar aqui galera de fio de gancho é da redstone e também que do injetor tá e agora que vocês vão ter que fazer você pega que o bloco que você escolheu no caso no meu caso aqui né o bloco de tijolo eu vou colocar dois aqui em cima galera ó dessa forma tá e agora você conta seis blocos aqui pra frente tá ó já contei aqui um dois três quatro cinco seis aqui no sétimo que você coloca mais dois blocos em cima tá você pode estar fazendo maior se você quiser também beleza depois disso que você vai ter que fazer você quebra dois blocos para baixo e quebra para frente agora né até lá na frente aonde eu coloquei aquela outra torrezinha né beleza deixa eu ver pronto rapaziada agora você quebra aqui o bloco que tá embaixo aqui ó só um tá não precisa tá quebrando o outro aí agora você pega aqui a redstone e você vai colocar aqui embaixo dessa forma assim ó e aqui também ó pronto depois disso você pode estar colocando a redstone aqui o bloco também que você escolheu aqui e agora você pega que o injetor e coloca aqui na frente assim ó dessa forma tá beleza e agora rapaziada você pode estar tapando aqui tal dessa forma assim tá então não tutorial muito difícil eu tô fazendo aqui um pouco devagar explicando também para vocês estarem entendendo tá depois disso galera que vocês vão ter que fazer você vai precisar da porção de dano tá só tá escrevendo aqui ó dano assim e você vai precisar dessa aqui olha arremessável beleza que no caso é melhor aí a dano imediato 2 então você pega aqui várias tá ó deixa tá pegando aqui beleza depois disso você vem aqui olha no bloco aqui do injetor e coloca tudo aqui tá galera olha isso dessa forma assim né ainda faltou uma linha mas ok não tá pegando mais aqui ó no caso a dano imediato 2 que eu vou tá pegando né beleza vamos tá pegando aqui ó ok depois disso você vem aqui coloca nesse aqui também ó pronto rapaziada depois disso você faz o seguinte você pode estar tapando aqui olha com o bloco de grama beleza aí agora você pega aqui é o gancho né e coloca dois assim ó dessa forma né um em cima do outro aqui pronto e aqui também agora você vai pegar aí a linha né o fio que eu não tinha usado ainda né e você coloca aqui ó assim dessa forma aqui embaixo pronto já injetou nesse aqui e naquele também e agora você faz o mesmo aqui em cima né ó beleza vou tá colocando aqui assim ó nossa coloquei em cima sem querer pronto deixa eu colocar por cima desse aqui ó pronto é mais fácil ok pronto já selecionei aqui os dois ó e agora já tá ativado tá então qualquer mob que passar aqui vai tomar dano beleza então vai funcionar aí como uma cerca elétrica tá então velho tá bem legal esse tutorial tá eu aconselho você estarem fazendo até maior né se você for fazer alguma parede aí da sua casa você colocar até maior assim né e você pode também tá fazendo isso aqui para o seu amigo não tá passando aí né é talvez para sua casa ou algo assim e agora vou passar aqui olha e olha isso galera vou tomar dano beleza quando você passa aqui você vai tomar dano tá sempre quando você passar aqui galera olha isso se você ficar passando aqui você vai ficar tomando dano o tempo todo galera e você vai ficar perdendo vida aí como se fosse uma cerca elétrica né porque a cerca elétrica você vai tá tomando choque então é isso rapaziada eu vou tá voltando aqui trazer mais tutoriais aí né então esse aqui só foi o primeiro de muitos aí tá então já vai deixando seu like aí também se inscreve no canal se você não for inscrito e é isso valeu falou e fui e aí e aí e aí e aí e aí